Em Novo Oriente de Minas, no Vale do Mucuri, um homem foi preso pela Polícia Civil. Segundo as investigações, ele é suspeito de ter revidado a disparos de arma de fogo a uma pessoa que atirou contra ele e o pai dele. Esse crime aconteceu em janeiro desse ano. Olha só, mais um crime desvendado que está sendo desvendado pela Polícia Civil. Esse crime aconteceu em janeiro desse ano, no primeiro semestre, dentro de um bar de Novo Oriente de Minas. E o Fantônio Pisso traz a reportagem para a gente. A delegada diz que as investigações indicam que o homem preso pode ter participação na tentativa de homicídio em Novo Oriente de Minas. Em janeiro desse ano, durante a inauguração de um bar em Novo Oriente de Minas, um cliente reclamou que foi esbarrado pelo proprietário e o filho dele. Em represália, ele sacou uma arma e efetuou disparos de arma de fogo contra os dois. No inquérito, consta que o cliente foi agredido por populares por ter atirado contra o dono do bar e o filho dele. Ele ficou em liberdade, segundo a delegada, mesmo sendo preso em flagrante. Um desses autores, ele teria sido vítima da própria vítima atual. O fato aconteceu em janeiro, quando essa vítima do inquérito ora apurado, ele teria adentrado no estabelecimento comercial de um dos autores e ali efetuado alguns disparos que atingiu esse autor e o seu genitor. Na época, essa vítima foi até agredida por populares, ficou com algumas lesões e, como o fato era muito grave, nós solicitamos, representamos junto ao judiciário pela prisão preventiva desse indivíduo, que é a atual vítima. Na ocasião, o Ministério Público foi favorável, contudo, o judiciário não deferiu, e, em consequência, esse indivíduo retornou para a cidade e lá um desses autores hoje acabou efetuando alguns disparos contra ele e que o atingiu, mas também não foi fatalmente. No mês de março passado, o suspeito de ter atirado contra o dono do bar e o filho dele foi vítima também de uma tentativa de homicídio e ele suspeita que tenham sido os dois que efetuaram ou que praticaram o crime. A polícia apurou que o filho do dono do bar, onde tudo começou em janeiro passado, pode ter envolvimento com o atentado do atirador à época. Com a prisão dele, a delegada espera, por fim, a violência em Novo Oriente de Minas. Nós esperamos que essas situações, esses ânimos, sejam apaziguados porque é uma situação grave, a cidade é pequena, então nós estávamos diante de uma tragédia anunciada. Então, conseguimos tirar essas duas pessoas de circulação, acreditamos que os ânimos agora vão se acalmar. O advogado do suspeito preso diz haver inversão de critérios no trabalho da polícia ao investigar o caso. É um cidadão de bem, empresário daquela localidade, está preso, encontra uma suposta vítima que é conhecida por praticar crimes e está em liberdade. Nós estamos vivendo, nesse caso aí, uma verdadeira inversão de valores. Tudo isso será provado, nós estamos confiantes nisso e, com certeza, nosso cliente terá a sua liberdade restabelecida. Você prestou atenção nessa reportagem? Tudo teria começado, tudo teria começado dentro de um bar por causa de um esbarrão. É o que eu disse um dia desses aqui no Balanço Geral, não sei se foi segunda-feira ou na sexta, deixa eu mudar de câmera aqui, Jair. Ninguém mais pede desculpa, ninguém mais pede perdão, resolve, quer resolver desse jeito aí, na bala ou na faca. Se teve algum desentendimento com alguém, pede desculpa, pede perdão à pessoa. Para que brigar? Para que? Para que falar que é valente? Falar que é isso, aquilo ou outro? Você não tem que provar nada para ninguém. Leva a vida tranquilo, de uma forma tranquila, para não ter problema. Aí tem aí agora, como foi falado na reportagem, há retaliações dos dois lados e o caso foi parar na delegacia da Polícia Civil e, possivelmente, deve ir parar nos tribunais do júri. Por quê? Ficou nervoso, não gostou, não pediu perdão, não pediu desculpa, aí termina nisso aí. Da pior maneira possível. Graças a Deus, graças a Deus que não houve vítima fatal. Graças a Deus. Mas, peça desculpa, peça perdão. A vida já está tão difícil, né? E ainda tem gente que arruma confusão ainda. Fazer o quê? Obrigado. 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 Obrigado.